Olha o Carnar Mania aí gente! Mas eu, menino pobre, guerreiro brasileiro e sonato Carnar Mania, especial Valeiro, engraxate e carmenoso Desde criança não perdeu a esperança De ser na vida tão sofrido vencedor Cresceu, venceu e hoje vive pra servir É gostoso a gente ouvir e a beija-flor te amar Anísio, Abraão, Davi O povo te chama o rei da humildade Anísio é simplicidade, tem dignidade Anísio é samba, amor e amizade Anísio é simplicidade, tem dignidade Anísio é samba, amor e amizade Leão nasceu, nasceu, menino pobre Guerreiro brasileiro e sonho Agüe o Manico Oi, majestor nobre Aneiro, engraxate e carmenoso Desde criança não perdeu a esperança De ser na vida tão sofrido vencedor Cresceu, venceu e hoje vive pra ser fim É gostoso a gente ouvir e a beija-flor te ama Anísio, Abraão, Davi O povo te chama o rei da humildade Anísio é simplicidade, tem dignidade Anísio é santo amor e amizade Anísio é simplicidade, tem dignidade Anísio é santo amor e amizade Carnamania! Oba! É a beija-flor no Carnamania Carnamania Especial Minha escola, minha vida, meu amor Beija-flor, beija-flor Minha escola, minha vida, meu amor Imagino ela Ela Maravilhosa e soberana De fato, dinopolitana De namorada Esse meu pai Olho, varinha e gela A deusa da passarela Lindo, beleza, beleza E as alfabeto, minha vida, tá feliz É o peixe bom de prata Entrer na pista É o sorriso alegre do sanduísta Ao ecoar do som de um tambor Veja a flor, minha escola, minha vida, meu amor Veja a flor, veja a flor, minha escola, minha vida, meu amor É ela, é ela, a deusada e soberana De padre ou de luponitana, enamorada desse meu pai É ela, a deusa da passarela, razão do meu cantar É ela, o verde vai de prata em plena pista Quero um sorriso alegre do sambista Ao eco alto, o som de um tambor Veja a flor, minha escola, minha vida, meu amor Veja a flor, veja a flor, minha escola, minha vida, meu amor Carna mania especial Sou beija-flor e o meu tambor tem energia e vibração Vai ressoar em São Luís do Maranhão Canta beija-flor, sou beija-flor e o meu tambor Tem energia e vibração Vai ressoar em São Luís do Maranhão Maria Mineira Naê A contínua e o clã de Itaú André E na luz dos seus lutuns Existia um ritual de fé Mas isolada no reino um dia Escravizada por feitiçaria Dizem o lutuns que no seu culto O novo mundo renasceria Vai seguindo seu destino Vai seguindo seu destino De lá pra cá Sobre as ondas do mar O seu corpo que badece Sua alma faz a prece Pro seu povo encontrar Vai seguindo seu destino Vai seguindo seu destino De lá pra cá Sobre as ondas do mar O seu corpo que badece Sua alma faz a prece Beleza pro seu povo encontrar Chegou nessa terra santa Bahia viu a nação na cor E através dos orixás O mundo do seu corpo que badece Sua alma faz a prece Foi pra terra da magia Do folclore e tradição Um buquê de poesia A casa das minas é um orgulho Canta beija flor Solveja flor e o meu tambor Tem energia e vibração Vai rezoar em São Luís do Maranhão Canta beija flor Solveja flor e o meu tambor Tem energia e vibração Vai rezoar em São Luís do Maranhão Ó Maria Maria Pineira Maria Oreja Maria Mineira Verena 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 E a vida realista E o do Maranhão E na luz do ser do todo Existe o ritual de fé Mais isolada do erro no dia Estravisada por que estaria Diz o mundo que no seu fundo o novo mundo renascerá Vai seguir o seu destino, vai seguir o seu destino De lá pra cá, sobre as ondas do mar O seu corpo que padece, sua alma faz a peste Pro seu povo encontrar, vai seguir o seu destino Vai seguir o seu destino, de lá pra cá Sobre as ondas do mar O seu corpo que padece, sua alma faz a peste Beleza, o seu povo encontrar, vai seguir o seu destino Chegou, essa terra sangra, a iria E uma nação da boa Ai de uma linha, e até vem nos lanchais O rumo do seu povo encontrou Com ele a liberdade Foi pra terra da magia Com folclore e tradição Com buquê de poesia A casa das minas é um orgulho e reciclão A beija flor, a beija flor e o meu tambor Tem energia e vibração Vai ressoar em São Luís A beija flor, a beija flor e o meu tambor Tem energia e vibração Vai ressoar em São Luís Olha a mania Maria mineira na E A motiva e o clandidão é Que na luz dos seus modulos Existia um ritual de fé Mais isolada no reino Um dia, escravizada por feriçaria E segundo um, que no seu culto O novo mundo renasceria Vai seguindo seu destino Vai seguindo seu destino De lá pra cá Sobre as ondas do maior O seu corpo que badece Sua alma faz a prece Pro seu corpo encontrar Vai seguindo seu destino Vai seguindo seu destino De lá pra cá Sobre as ondas do maior O seu corpo que badece Sua alma faz a prece Beleza Pro seu corpo encontrar Chegou Essa terra santa Bahia Viu a nação na cor E através dos noxás O rumo do seu povo é em São Luís Brilhou o ouro Com ele a liberdade Foi pra terra da magia No folclore e tradição No buquê de poesia A casa da pina e derrubou E desistiu Canta beija-flor Seu beija-flor Em energia e vibração Vai ressoar em São Luís No Maranhão Olha a Rádio Mania aí Carna Mania Carna Mania No chuveiro da alegria Especial Só mais água de Oxalá Embala eu Papá Feito um rio de magia Que diz água no chicor Banhando o povo vem a beija-flor No chuveiro da alegria Só mais água de Oxalá Embala eu Papá Feito um rio de magia Que diz água no chicor Banhando o povo vem a beija-flor As águas Águas do tempo Contida a vida purificação No azul da fantasia Mergulhei Nas ondas da emoção Lá no Egito começou O hábito de se banhar Um ritual de prazer Que conquistou a realeza Do Oriente em Peru E os mares da mente expulsou Nas ervas O aroma derrubou Nas terras A luxúria evapou Chega a idade das trevas O corpo se fecha O sonho acabou Porque se dava prazer Virou pecado O banho foi expulgado As águas rolaram O aclareou O aclareou O mundo ensinou O banho voltou O mundo se purificou As águas rolaram As lindas O aclareou O aclareou O índio ensinou O banho voltou O mundo se purificou Renasce Renasce a esperança Toda a morte é perfumada A sujeira é disfarçada Até que o francês descobriu O bolívo com opção O bolívo com opção O banho evoluiu Banho de chuva Banho de cheiro Banho de felicidade Banho de gato amor Relaxa e dá calor É verdade Banho de lua e sol Na cachoeira ou no mar O doiá e manjá Oxum Oxum A deusa do encanto Estende o seu manto As orixás é nossa fé E toma um banho Lava a alma E toma um banho De axé No chuveiro da alegria Zama, 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 xaxalá Embala eu, babá Feito rio de magia Que deságua no chicô Banhando o povo Vem a beija-flor No chuveiro da alegria Zama, 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 xaxalá Embala eu, babá Feito rio de magia Que deságua no chicô Banhando o povo Vem a beija-flor Magia Águas do tempo Corte da vida Por explicação O azul da fantasia Mergulhei Nas notas da emoção Lá no Egito Começou Com a habitude Se banhar Com o ritual do prazer Que conquistou a realeza Do Oriente Cláudio 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 O Oriente ensinou O banho voltou Que o mundo se foi e ficou As águas voldaram As meixas lavadas E mania Cláudio O Oriente ensinou O banho voltou Que o mundo se foi e ficou Renazce Renazce a esperança Toda a morte é perturbada A sujeira é disfarçada Até que o francês desculpeu Como lindo, como o céu Como lindo, como o céu O banho evoluiu Banho de cheiro Banho de cheiro Banho de felicidade Banho de grato, amor Relaxa e dá calor Liberdade Banho de chuva e sol Da cazueira ou do mar O doia e em manjar O oxo A deusa do encanto Estende o seu manto As olixas da nossa fé Quem banha o corpo Lava a alma E toma o banho de axé Do chuveiro da alegria Jamazá, Jamazá, Xaxalá E bala eu, baba Feito um índio de magia Que deságua a luz de fogo Banhando o povo Vem a beija-flor Do chuveiro da alegria Jamazá, Jamazá, Jamazá E bala eu, baba Feito um índio de magia Que deságua a luz de fogo Banhando o povo Vem a beija-flor Nas águas Águas do tempo Contida a vida por explicação Do azul da fantasia Mergulhei Nas ondas da emoção Lá no Egito Começou O hábito de se banhar O ritual de prazer Virou de sempre E conquistou a realeza Do oriente em Peru E os mares da pente expulsou Nas ervas O aroma renovou Nas termas A luxúria e o vapor Chega a idade das trevas O corpo se fecha O sonho acabou E o que dava prazer Virou pecado O banho foi expulgado As águas rolaram As mentes lavaram As mentes lavaram De uma aneia Lá no Egito O rique ensinou O banho voltou Que o mundo se purificou As águas rolaram As mentes lavaram De uma aneia Lá no Egito O rique ensinou O banho voltou Que o mundo se purificou Renasce Renasce a esperança Toda a cor de é perfumada A sujeira é disfarçada Até que o francês desgobriu O polico, o poluzão O polico, o poluzão O banho evoluiu Banho de cheiro Banho de cheiro Banho de felicidade Banho de gato, amor Relaxa e trata a louca De verdade Banho de cheiro Na tarde o erô no mar Rodoiar e emmanjar Oxum, oxum A deusa do encanto Estende o seu manto As orixas ganham nossa fé Vem banho pouco Lava a alma E toma um banho de axé No chuveiro da alegria Salve, 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 salve E para eu, babá Feito um rio de magia Que deságua no chibô Banho do povo Vem a beija-flor No chuveiro da alegria Salve, 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 salve E para eu, babá Feito um rio de magia Que deságua no chibô Banho do povo Vem a beija-flor Maravilha Beija-flor Carnaval 2013 No Carnamania Carnamania Especial Marchador Um vencedor Meu limite é o céu E eu vi brilhar Vou a beija-flor Valente guerreiro Amigo fiel Sou Magalabra Marchador Um vencedor Meu limite é o céu E eu vi brilhar Vou a beija-flor Valente guerreiro Amigo fiel Eu vou cavalcar Eu vou cavalcar Pra encontrar A minha história Nesse mundo de meu Deus Venho de longe De uma era milenar Fui coroado Quando o dia amanheceu Brilhar Estrela guia Um viajante A sua sede matar Presente de grego Que grande harmonia Herói das batalhas É a montaria Com asas Surgiu no infinito Tão caro grito É joia rara de alá Cigano Buscando a purificação Mostrando elegança e bravura A minha aventura Se torna a canção É o bonde que vai Carruagem que vem A viagem que traz O amor de alguém Indomável por céu A lação da coroa Troféu da nobreza Estrela que voa Carruagem que vem Carruagem que vem Carruagem que vem O amor de alguém Indomável por céu A lação da coroa Troféu da nobreza Estrela que voa Amigo Amigo do ei Pela estrada lá vai o barão Sul de Minas Gerais Galoquei A riqueza da mineração Café me fez marchar Ao rio da corte a bailar Acreditar Que fui a raza escolhida Sou o puro sangue azul e branco O mar calando Amor de indignação Sou eu que trabalho de batalha Seu remaja não me falha Chegou a hora de gritar é campeão Sou Magalaga marchador O vencedor Meu limite é o céu Eu vim brilhar Com a beija-flor Valente guerreiro Amigo fiel Sou Magalaga marchador O vencedor Meu limite é o céu Eu vim brilhar Com a beija-flor Valente guerreiro Amigo fiel Eu vou cavallar Eu vou cavallar Eu vou cavallar Pra encontrar A minha história Nesse mundo de meu Deus Venho de longe De uma era milenar Fui coroado Quando o dia Amanhecer Brilhar Brilhar Estrela quinha Um viajante A sua sede matar Presente grego Que grande ironia Herói das batalhas Que é a montaria Com asas no azul do infinito Tão claro grito A joia a hora de alá Cigalo Buscando a purificação Você é minha elegância e bravura A minha aventura se torna canção É o bonde que vai Carruagem que vem Carruagem que embala O amor que alguém Informável processa Alasão da coroa Tropenando a nobreza Estrela que voa É o bonde que vai Carruagem que vem Carruagem que traz Carruagem que traz Oleomania que fram Enformável processa Alasão da coroa Tropenando a nobreza Estrela que voa Amigo fiel Pela estrada lá vai um varão Sul de Minas Gerais carrupei A riqueza da mineração Até me fez marchar Após tanto trabalhar Acreditar Que fui a raça escolhida Sou o puro sangue azul e branco Um atalanto A tua firma inspiração Sou eu o seu cavalo de batalha Se a memória não me falha Chegou a hora de gritar e campeão Sou o Mangalaga, marchador O vencedor Meu limite é o céu Que me brilhar Com a beija-flor Gerente guerreiro, amigo Sou o Mangalaga, marchador O vencedor Meu limite é o céu Que me brilhar Com a beija-flor Gerente guerreiro, amigo Fiel Lá, lá, lá A CIDADE NO BRASIL 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 A teia toda enxergueceu Pode o dinheiro a coar Quando a vizinha do campo Se levantou com o europeu Nessa casa de caboclo Hoje é dia de ajucar No antigo sem conflito E um romance tão bonito Começou o meu Ceará Canabere arete anama Canabere arete anama Canabere arete anama Canabere arete anama Vem no coração Nessa nossa terra A menina força E o homem de guerra Ele sente a flecha Ela acertou algo E já na floresta Campo apaixonado Vem pra minha aldeia Beija-flor Cabajara, Pitiguara Bate forte o tamor Um chamado de vela Minha tribo chegou Reclamando a poesa Da pele vermelha Bate o coração de Moacir O milagre da vida Me faz um mamelum Com essa puta aí Olha, Lídera Sena Morreu de saudade Mulher brasileira De tanta coragem O raio de sol A luz do meu dia Iluminada nessa minha fantasia O raio de sol A luz do meu dia Iluminada nessa minha fantasia Arandaia cantou No alto da Palmeira O nome de Iracena Barrio de mel e luba doce Que o jati Linda demais Cunha, corão e terei Vou contar Jurepê, Jurepê, Jurepê Vou contar Jurepê, Jurepê Jurepê Minha história de amor Meu amor É o carnaval da beija-flor A janaia cantou No alto da Palmeira O nome de Iracena O nome de Iracena Barrio de mel e luba doce Que o jati Linda demais Cunha, corão e terei Vou contar Jurepê, Jurepê, Jurepê Vou contar Jurepê 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 O raio de amor Meu amor É o carnaval da beija-flor Carnê-mania Alô, Brasil Alô, mundo Olha a beija-flor Jurepê Chora, calma O carnaval da beija-flor Carnê-mania Especial Não calou Eu vi o meu castelo Nos pilares de cabana Dinastia Beija-flor O carmo de crioulo Sou eu, sou eu É a raça que amodeça Não calou Eu vi o meu castelo Nos pilares de cabana Dinastia Beija-flor A nobreza A nobreza da ponte É de ébano Tem o mesmo sangue Que o seu É que eu conheci De igualdade Traz de volta Que a história escondeu Foi sua sorte E a chibata sucumbiu Mas você não reconhece Que o negro construiu Foi sua sorte E a chibata sucumbiu E o meu povo ainda chora Pelas balas de fuzil Quem é sempre revistado É o bem da acusação O racismo mascarado Pela falsa abolição Foi no novo nascimento O levante e o compromisso Retirando o pensamento Da entrada de serviço Versos para a cruz Vocês são no altar Caridade é Jesus Oh, clara Nossa gente preta Tem feitiço na palavra Sou o Brasil que não se cala Meu pai Meu pai ou com um ao lado de chamou A espada e a lei Por onde a fé luciu Sobre a tradição Amor O grande do que tu resistiu Nada menos que respeito Não me venha sufocar Quantas dores Quantas vidas Nós teremos que pagar Cada copo É da pele Uma da banca Arte negra Encontra ataque Canta, beija-flor Que é um lugar de farra Chega de aceitá-lo O argumento Sem senhor e nem senzala Viva o povo soberano De sangue azul Milopolitano O camo de crioulo Sou eu, sou eu Quem arrasa com a modaça Não calou Peguei o meu castelo Nos pilares de cabana Que é na xia Veja-flor O camo de crioulo Sou eu, sou eu Quem arrasa com a modaça Não calou Peguei o meu castelo Nos pilares de cabana Que é na xia Veja-flor A nobreza A nobreza da corte é de ébano Tem o mesmo sangue que o seu Foi sua sorte e a jibata sucumbiu E você não reconhece o que o negro construiu Foi sua sorte e a jibata sucumbiu E o meu povo ainda chora pelas balas de fuzil Quem é sempre revistado é bem da acusação O assígio mascarado pela falsa posição Foi no novo nascimento o lembrante o compromisso Retirando o pensamento da entrada de cerveço Versos para a cruz Vocês são no altar Galindo é Jesus, ó clara Nossa gente preta Tem feitiço na palavra Do Brasil acorretado Ao Brasil que não se cala Versos para a cruz Vocês são no altar Galindo é Jesus, ó clara Nossa gente preta Tem feitiço na palavra Do Brasil que não se cala Meu pai Meu pai Eu vou ao lado de Jambô A chave a lei Por onde até nos rio Sob a tradição da cor O governo do gueto existiu Ainda menos que respeito Não me venço votar Quantas coisas, todas vidas Nós teremos que pagar Cada copo ou achar Cada pele um anamaki Marte negra encontra pra mim Canta, beija-flor É o lugar de fala Chega de aceitar o arco rento Sem senhor e nem senzala Viva o povo soberano De sangue azul Pilopolitano O clamor de crioulo Sou eu, sou eu É a raça que é uma dança Não falou Peguei o meu castelo Dos milares de cabana Gernachia, beija-flor O clamor de crioulo Sou eu, sou eu É a raça que é uma dança Não falou Peguei o meu castelo Dos milares de cabana Gernachia, beija-flor A nobreza da ponte É de abacô Tem o mesmo sangue Que o seu Carnaval É que eu fui um exigualdade Traz de volta o que a história escondeu Foi sua sorte A chibata sucumbiu Mas você não reconhece O que o negro construiu Foi sua sorte A chibata sucumbiu E o meu povo ainda chora Pelas balas de fuzil Quem é sempre registrado É o rei da aposição O artismo mascarado Pela nossa abolição Por um novo nascimento O levante, o compromisso Retirando o pensamento Da entrada de cerveço Versos para a cruz Vocês são no altar Carindez Jesus, oh clara Nossa gente preta Tem ventiço na palavra Do Brasil acorretado Ao Brasil que não se cala Versos para a cruz Vocês são no altar Carindez Jesus, oh clara Nossa gente preta Tem ventiço na palavra Do Brasil que não se cala Meu pai Meu pai ouvo um ao lado de Xangô As fadas e a lei Por onde até luciu Sob a tradição na cor O grêmio do que tu resistiu Nada menos que respeito Não me venha sufocar Quantas dores, quantas vidas Nós queremos te pagar Cada copo um achar Cada pele um anabaque Arte, medo e contra-ataque Canta, beija-flor Meu lugar de fala Chega de aceitar o argumento Sem senhor e nem senzala Vive o povo soberano De sangue azul Milopolitano O camo de crioulo Sou eu, sou eu É a raça que é modaça Não tá louco Pegue o meu castelo Dos milagres de cabana De na xia De na xia De na xia Beija-flor Carnê Mania